Bom dia pessoal do sexto ano tudo bem? Hoje é 3 de julho, agora são 8 e 15 da manhã. E eu estou mostrando para vocês um fenômeno natural, que nós estamos estudando, que a água pode se encontrar em alguns estados físicos, né? Sólido, líquido ou gasoso. Então o que a gente está vendo aqui? Nós estamos vendo a geada. O que é a geada? A geada, gente, é a formação de uma camada de cristais de gelo na superfície, tá? Essa superfície, ela foi exposta à temperatura baixa, à queda de temperatura. Essa noite foi bem fria e o que que se formou na grama? Se formaram cristais de gelo, tá? Estou aqui na casa da minha mãe fazendo esse videozinho para mostrar para vocês, né? Essa formação dos cristais de gelo. Certo, pessoal? Tenham todos um bom dia, bons estudos e uma boa sexta-feira. Até mais! Abraço da Prof. Liliane. O canto dos pássaros aqui. O canto dos pássaros aqui. Obrigado.